Depois de um debate oportunista sobre migrações na semana passada, agradecemos ao PCP a oportunidade de podermos discutir esta matéria de uma forma correta e séria. O debate sobre a migração em Portugal tem sido feito com base em fantasmas, em mentiras, em preconceitos e aparentemente também em gaivotas. A narrativa do Governo que tínhamos um sistema de migração de portas abertas chocou de frente com a realidade em maio, quando todo o país viu que, na verdade, os serviços públicos, principalmente a AIMA, muito literalmente tinha a porta fechada na cara de centenas de pessoas. Todos já sabemos estes dados e factos, mas vale a pena ainda assim repetir. As principais áreas de atividade das pessoas migrantes em Portugal são as áreas do alojamento, da restauração e as áreas administrativas e dos serviços de apoio. Estas são áreas que são essenciais para a economia portuguesa. Todos já sabemos também que as contribuições líquidas para a segurança social dos imigrantes em Portugal têm um saldo extraordinariamente positivo, 1.600 milhões de euros. Ou seja, as e os imigrantes contribuem muito mais para a segurança social do que aquilo que recebem. Mas que isto não sirva para dizer que está tudo bem, porque, na verdade, não está. A separação das tarefas administrativas e de integração da parte policial que se tentou concretizar com a extinção do CEF foi uma reforma que consideramos positiva. Mas a sua execução e a sua concretização foi desastrosa. À falta de capacidade que o CEF já tinha, surgiu agora uma nova entidade, a AIMA, que tem ainda mais dificuldades em dar resposta, porque este processo de transição não garantiu os meios suficientes à AIMA para desenvolver o seu trabalho e também não envolveu os seus trabalhadores, as pessoas que transitavam e as pessoas que têm que fazer este trabalho todos os dias nessa transição. E isto tem levado a situações desumanas. Mas é preciso que sejamos claros porque o problema aqui é um problema da falta de capacidade de resposta das instituições públicas. E esta separação, que em muitos casos criou um labirinto burocrático, obriga pessoas que muitas vezes têm dificuldade com a língua portuguesa a terem que navegar este labirinto burocrático. A obrigação, por exemplo, quando se faz a divisão de competências e a AIMA trata da emissão das autorizações de residência e depois o Instituto dos Registros e Notariado trata das renovações. Assim, e como tem sido comum neste tema, empurram-se as responsabilidades, empurram-se os processos burocráticos de umas instituições para as outras. E no nosso entender, todas estas matérias devem ser competência da AIMA, a prazo, depois de se resolver a emergência que existe neste momento dos processos que estão pendentes, todos os processos, nomeadamente os de renovação das autorizações de residência, deveriam passar também para a tutela da AIMA. O debate sobre migrações é um debate que põe sempre o ónus em quem chega e que quase nunca parece querer pôr o ónus das situações de desumanização e que quer pôr este ónus da situação de desumanização nas próprias pessoas. Nunca se fala de quem efetivamente ganha com estas situações e essa é uma forma extremamente perversa de colocar esta questão. Há empresas, há empregadores que beneficiam e beneficiam muito da exploração destes trabalhadores e da fragilidade destas pessoas. E é aí que está o problema e é aí que nós devemos atacar este problema. E é por isso que o LIVRE apresenta um projeto de resolução que defende o reforço da capacidade da autoridade das condições de trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes. Porque não podemos continuar a ser complacentes com quem ganha, com quem ganha com a exploração de outros seres humanos e com quem se aproveita destas situações e da condição dos migrantes. E é desta forma que entendemos que se consegue dignificar quem trabalha venha de onde vier. Obrigado. 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 Obrigado.